Homem com síndrome de chifre, que coisa mais chata, insuportável, intragável, intolerável do que homem que acha que está sendo chifrado 24 horas por dia. Eu já passei por isso, tenho experiência de campo, porque eu tive três namorados assim. Então, posso falar de carteirinha aqui. Inclusive, um deles achava que eu estava realmente traindo ele 24 horas por dia. O que eu não conseguia entender é por que a criatura queria continuar comigo. Se ele achava que eu era tão devassa e depravada assim, por que ele continuava comigo então? Não, não tem lógica, você percebe? Parece que a pessoa é masoquista, gosta de sofrer, gosta de criar o mundo na cabeça dele. E eu, na época, eu era tão novinha, tão imatura e desconhecia tudo isso. E a tendência que eu tive, e eu acho que a tendência de muitas de vocês que passam por isso, é tentar explicar. Então, você fica tentando explicar e falar e deixar a pessoa segura. Só que uma coisa que eu percebi é, quanto mais eu tentava falar, explicar e não dar motivo para a pessoa falar, pior ficava. Não tinha fim. Então, é aquela coisa, você dá a mão, a pessoa quer o braço. Quando você vê, você só não faz mais nada. Você anda na rua com a pessoa, você não olha nem para o lado. Porque se você olhar para um lado, ele vai achar que você está olhando para outro. É algo insuportável. Os três conseguiram acabar completamente com a relação. Chegou uma hora que eu não suportava nem mais olhar na cara mesmo. Porque eu vi que por mais que eu fizesse, não adiantava. E aquilo virava um inferno. O relacionamento virou um inferno, uma tortura, um horror. Então, se você está passando por isso, não alimente. Ah, Fernanda, mas se eu não falar com ele, se eu não explicar, ele vai embora. Deixa eu te falar uma coisa. Esse tipo de homem é que nem uma olhinha de pingue-pongue. Sabe por quê? Porque bate na parede e volta. Então, assim, ele pode até falar, eu vou embora, porque eu não confio em você. Porque você estava com outro, você mentiu para mim. Sabe o que aconteceu? A sua resposta é o seguinte, você está me ofendendo profundamente. Eu não sei com quem você pensa que você está falando. Mas com certeza não é comigo. Quando você se acalmar, a gente conversa. Vira as costas e sai. Tenha coragem de fazer isso. Você tem que olhar bem na cara dele, nesse tom de voz que eu falei. E dizer, você está me ofendendo profundamente. Por quê? Porque quanto mais você fala e tem que explicar, significa o quê? Que eu estou cheia de culpa. Eu estou aqui tentando explicar. Não, você está me ofendendo. Não vou escutar o que você está falando. Eu não vou aqui ficar batendo boca com você porque eu não fiz absolutamente nada. Tchau. O que a pessoa quer é ficar batendo boca. O que ela quer é ver você se abaixar inteira para se submeter aquilo que ele quer. Que é o quê? Você ficar correndo atrás dele 24 horas por dia, se submetendo, sabe? Se adulando, se abaixando, virando literalmente um paninho de chão. Você pode ter certeza que se ele for, ah, vou acabar tudo, vou embora. Dois palitos. Ele vai, ele volta. Falo isso por experiência própria, porque esse tipo de homem, o famoso machão, chifrudo, ele é assim até a página dois, tá? E aí ele deve falar assim para você, ah, mas eu nunca vou atrás de ex nenhuma minha. Se eu for embora, eu não volto mais. Faça-me vir. Esses são os primeiros a vir e chorando ainda. Chega a ser patético. Então, não tenha medo, enfeite a situação e acabe com isso, tá bom? Um beijo para vocês. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho